Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vocês passam na metade da temporada de Umbrella Academy na nossa maratoxinha aqui no canal. Olha só, temos que conversar. Um minuto. Mentira. O que acontece? Aqui na descrição estão os links dos vídeos anteriores. Em breve vocês terão mais vídeos aqui no canal. Quero lembrar que o cronograma de horários dos vídeos da maratoxinha da segunda temporada de Umbrella Academy estão lá na comunidade do YouTube. Então vai lá na comunidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre que horas sai o próximo vídeo, que horas saíram os primeiros vídeos, por que eles estão saindo em horários diferentões, está tudo explicadinho lá na comunidade. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal se você estiver chegando aqui aleatoriamente por conta do algoritmo do YouTube, que de vez em quando é legal com a gente. Não esqueça de deixar os seus comentários em todos os vídeos da maratoxinha dizendo o que você está achando da temporada de Umbrella Academy. Queremos saber a sua opinião. Lembrando também que pedimos para vocês publicarem nos stories do Instagram, ou na timeline do Instagram, ou no seu Twitter, nossas mãos. Você escolhe o que você quer escrever, marca a gente, hashtag maratoxinhaumbrella ou arroba coxinhanerd. E no último vídeo da nossa maratoxinha teremos a participação especial de vocês com o tema da nossa maratoxinhaumbrella. O link do grupo do Telegram de Umbrella Academy está aqui na descrição. Bora comentar os episódios 5 e 6 da segunda temporada. Pão da Mendes! Baby Pogo! Baby Pogo! Baby Pogo! Baby Pogo! Ele é muito fofo! Olha essa boquinha de novo! Sabe? Ele faz assim... Oi! Eu sou o Baby Pogo! Eu sou o Baby Poguinho! Ah, gente! Tu viu que ele veio... Como é que é? Eu estava escrito ali... Congo! Congo! Boa! Ele é fofinho, gente! E ele dá a mãozinha para a Grace. E a mão dele, de bebê, já é maior que a mão da Grace. É... E a Grace trabalha com Hargraves, né, cara? Ela trabalha ali no laboratório doido. Laboratório lá, veterinária. É. Alguma coisa assim. Ai, gente, é muito fofinho ele. E aí ela treinou ele para ser um super primata. Um super Pogo. Um super Pogo. E aí, para que eles queriam que ele fosse um super Pogo? Para ir para a Lua! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então, ele vai para a Lua, dá ruim. Dá ruim. E aí ele morre. É. Aí volta. Aí eles dão pra ele o soro Hargraves. E o soro Hargraves traz ele de volta à vida. Lembrando que esse soro foi exatamente o mesmo soro usado no Luthor na primeira temporada. Exatamente. É. E, cara, a história do Luthor é muito parecida com a história do Pogo. Porque ele foi enviado pra Lua numa missão. E aí ele voltou morto também. Aí ele tomou o soro. Ficou lá com o corpo o meio de gorila, né? Não! O Luthor, ele foi pra uma missão e aí voltou morto. Isso. Mas era no espaço a missão. Não, não era. Ah, era? Não sei. Tá falando que não, então não. Agora me zoou. Agora eu não sei. Mas pode não ser. Tanto faz. Aí ele foi... Aí como ele ficou sem propósito, o Hargraves mandou ele pra Lua. Mas é a partir desses... Ó, a gente tava falando que a cada dois episódios uma história é contada. A história que é contada nesses dois episódios, cinco e seis, é a história pra gente ficar do lado do Hargraves. É pra gente entender na verdade algumas das motivações dele, né? Eu anotei aqui uma curiosidade que eu achei bem legal. Eu queria saber quem percebeu. Então anota aqui se você percebeu. Na hora que o Pogo tá indo pro espaço, toca uma música e ele tá indo e tá tendo a contagem regressiva pra subida do foguete, né? Ah, sim. E aí a contagem regressiva e a música se coincidem. Porque a música faz four, five, six e vai junto com a contagem regressiva. Eu achei isso muito legal. Eu acho que tem algumas delicadezas musicais que a Umbrella Academy traz pra gente que mostram que tem realmente um músico ali por trás da história. O músico nada mais é do que uma pessoa que conta uma história através de uma música. Então é muito bonitinho assim, ver esse cuidado, sabe? Essa curadoria que a Umbrella Academy tem que eu amo. Eu acho extremamente... Trilha sonora pra mim é tudo, assim. É, e um dos mistérios do episódio anterior, do episódio quatro, que era da onde vinha aquela língua estranha Lá, lá, lá. É a história de Homero. De Homero em grego, né? No grego originalzão. E aí nessa cena aparece um desenho que o Pogo fez da familhinha dele. Isso. Que é o Hargraves e a Gracie. Bizarro, né, cara? Então, aí... Porque essa é a família deles. Tem uma parada maneira. Porque assim, antes tem essas fotos aí. É meio que o trabalho do Hargraves, né? Eu acho que são os doze. Eu acho que ele tava selecionando os doze. Sim, sim. E aí logo depois mostra o desenhinho do Pogo. Sim. Só que no desenhinho do Pogo tem uma maradinha aqui, ó. Que eu não entendi muito bem. Ah, tem um simbolinho. É um carimbo de passainho. É, um carimbo de passainho. Eu não acho que seja alguma coisa à toa. Eu acho que pode ser. Não, eu acho que nada aí é à toa. Todas as pessoas, inclusive, que estão ali em cima também não são à toa. É. Nos arquivos. Ah, essa galera aí é a galera treteira. É a galera que tá aí do mal. Do Hargraves. Bom, a gente vai pro Diego agora, né? Não sei. Não, eu mudei a ordem. Tá bom. O Klaus tá na casa da Alison, então. E é muito legal, assim, porque ele se abre pra ela, né? Eles têm esse momento dele conversar de fato e dizer o que aconteceu. Os últimos dramas que ele viveu na vida dele. E a Alison entende. Então, eu quis retratar nessa foto um bom bom dia. Porque, assim, dificilmente eles acordam como o Klaus, principalmente, né? Ele sempre acorda zoado. Mas, tanto eles dois quanto ela tiveram um ótimo bom dia. Uma ótima noite. Isso. E, cara, é bonitinho, assim, porque a Vânia, na primeira temporada, é uma pessoa muito fechada, muito tensa, muito séria, cheia dos problemas, não se entende, não se sente pertencida a nada, a lugar nenhum e a ninguém. E, na segunda temporada, por ela estar com a Cici, e por ela ter tido essa vida ali no interior, na fazenda e tudo mais, e não lembrar de nada, ela realmente está relaxada, né? Ela ri, ela brinca, ela ama, sabe? Então, eu acho sensacional. Eu achei interessante, porque esse episódio, eles três ficam muito juntos, né? E já começam as similaridades do início do dia deles. É. Bom, vamos lá. Vamos para a teta. Vamos. Eu estou fazendo assim, porque senão eu vou espirrar, tá? Ah, a Vânia, ela vê, ela passa a noite com a Cici, e aí depois o marido da Cici chega, e ele é muito abusivo. Ele é grosso, ele é mal educado, e ele fica expondo, e tipo, é tóxico demais esse relacionamento, e ela vai ficando com raiva, ele vai falando besteira, aí ela vai se travando toda, e aí o poder dela surge. Então, não é ela, né? É o Harlan, já. Dá pra ver ali que é o Harlan. Ele não ficou com a bolinha dela dentro dele? Tu acha que é ele? Eu acho. É porque ela fecha a mão assim. Mas ele fica mexendo no negocinho assim, e o negocinho fica... Então, é, eu tive a impressão... Eu acho que é ele e ela junto ali. Eu acho que é só os dois juntos. Eu acho que é os dois juntos. Porque o que acontece? Logo depois que ela estoura o vidro, que ela racha o vidro, e o Harlan, ele tem um espectro. Ele está no espectro. Está no espectro autista. E aí, ele não olha no olho de ninguém. Não. Que é um comportamento normal. No momento que racha o vidro, ele olha no olho dela. Então, por isso que eu acho que é ele. E pega na mão dela. Sim. E eles ficam trocando olhar ali. Eu acho que é a energia dos dois ali. Não? Hum. Eu não sei se ele... Ah, sabe o que pode ser também? Que eu estou pensando aqui? Ela pode ter estourado por ter ficado muito nervosa. E ele sentiu. Ela pode ter estourado por ter ficado muito nervosa. E ele acalmou ela como ela sempre acalmou ele. Ah. E aí, ele pode ter usado o poder nesse rolê aí de acalmar ela também. Entendi. Pode ter sido isso também. Cara, é. Mas assim, o maneiro é que ele sentiu. E ele sabe que é ela. Sim. Isso é muito legal. E isso é por causa da própria... Então, mas eles têm uma conexão agora, né? Isso é indiscutível. Será que se um morrer, o outro morre? Eita. Não, mas ninguém da Umbrella Academy pode morrer. Né? Só o Ben. Não? Vai morrer? Sei lá. O pânico, né? Na minha cara de... Como assim? Que pode ser uma fraqueza gigantesca para a Umbrella Academy, né? É ele, né? Se depender dela e ele, tipo, tiver a conexão com ela e a vida dela está conectada à vida dele. É. Eita, Brasil! Mas é complicado porque como ele é um menino que já não sabe se expressar direito, tem ali as suas limitações e tudo mais, realmente, assim, você fica com uma incógnita, né? Quando você vê uma cena dessa porque é uma troca de energia muito forte que eles têm e eles já tinham antes de tudo acontecer lá no lago e agora está mais intenso, né? Aparentemente. Ele encostou nela. É, ele encostou nela por livre e espontânea vontade. Verdade. Isso é muito legal, cara. Sim, ficou, ó, hello, tenso. Hello! Hello! Estou tenso. Vamos para a missão. Vamos. Lá na festa que terminou o episódio anterior, eles começam a discutir o 5 e a... Como é o nome dela? Laila. Eu não lembro nem o nome dela nem o nome do cara do dentista. Eu lembro o nome dos umbrellas. Tá. Então, eles discutem e o Diego fica irritado falando, filho, olha só. Você salvou o 5 por qual motivo exatamente? Não estou entendendo. Aí ela mente, aí ele fala, eu conheço mentirosos, entendeu? Então, você me respeite. Porque ela fez essa cara assim. E aí ele vai embora. É, mas aí ela vai catar a mãe, né? Uhum. Vai lá catar a mãe. Chorar suas pitangas. Então, aí ela vai catar a mãe. Ela vai catar a mãe. Exato. E aí, nessa da mãe, a mãe fala, ah, não tem problema nenhum, não. Vida que segue, está tudo certo. Aí mostra a mesa. E aí, na mesa, ela está construindo aqueles cilindros que mandam mensagem. Sim. Aí ela vai, leva a Laila, né? E vai até os suecos. Sim. E aí, bota a Laila para derrubar o negócio pela chaminé. Eles pegam um envelopinho que é para matar o Diego. Isso. Cara, e aí o plano dela, da gestora, está se montando. Então, mas ela explica que ela está fora do radar da empresa, né? Ela não está seguindo nenhum plano da empresa. Mas ela está seguindo um plano próprio ali. Porque ela quer destruir a empresa. Sim. Esse é o objetivo dela. É interessante, né? Porque assim, você como um viajante do tempo e você tem uma máquina do tempo e tem o poder de colocar a data, você pode fazer o que você quiser quando você quiser porque aí você volta para o mesmo segundo e não faz diferença. E você desfaz. Mas é a grande sacada do Hargraves, né? É saber usar a viagem no tempo com inteligência. Ele falou, tipo, para que você vai ficar viajando anos no tempo se você pode viajar segundos e fazer uma diferença enorme. Lembrou... A gente vai chegar nessa parte, mas lembrou um poder de uma outra série. Eu vou comentar mais para frente. E aí eles vão seguir o Diego e um dos irmãos Explode. E é isso, gente. O que temos a dizer aqui? E o nome desse episódio é Valhalla. É maneiríssimo. É muito bom, muito bom mesmo. Mas é... Dessa cena pra caramba, né? É, mas assim, um... Enfim, a culpa é do Diego. Uhum. Entre aspas aí. Que é quem a gestora quer culpar. Mas... Eu gostei muito dessa cena porque... Dá uma equilibrada no jogo, sabe? Porque eles estavam aí muito vilõezões querendo matar todo mundo. Ah, morre um aí também. Inferno. É isso. E o mais velho é canceriano pra caramba. Ele fica olhando a foto da família. Ele fica tristão. É, ele fica tristão. Eles são muito ligados, né? São. Diferente. Trilho infinito, né, gente? Ah, entendi. Isso é uma coisa só. Pela primeira vez a gente viu o Trilho infinito se desfazer. Agora o que? A dupla infinita? Dupla infinita. Super dupla contra o Umbrella Academy. E aí eles colocam o corpo... A perna num barco. É. Bota fogo no barco. Tipo... E aí toca Hello. É. A Hello que fala da Adele. Só que na língua deles. Qual é a língua deles? Sueco. Sueco. I haven't 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 Mentira, não é só coisa. Só pra te enganar. É sério? Você acha que... Só pra te enganar. Você acha que enganou alguém? Não é. Às vezes sim. Se ela te enganou bota aqui nos comentários. Às vezes a pessoa fala Uau, fluente ela. Uau, ela gravou. Uau. Ela decorou. Passei aqui dias decorando. Mas é bonitinha a cena, né? Eles fazem a cerimônia que manda aí o irmão para Valhalla. Isso. Olha, o lugar de todo guerreiro. É. É. Enquanto isso cinco e vai atrás da menina. Cara, sim. E, gente, a gestora quer fazer mais uma negociação com o cinco e o cinco tá de saco cheio desse inferno mas acontece o tempo todo. Mas isso, Cris, quase não importa. O importante é que a menina qual é o nome dela? Ela, Laila. A menina Laila ela tem poderes. Ela tem negócio ali. Ela tem alguma parada. Alguma treta ela tem. A não ser que ela tenha, sei lá, tipo a maleta a maleta de viajar no tempo só que é um relógio que ela aperta um botão e viaja no espaço. Não, não, não. Não acho porque senão a empresa teria. É, né? Não, ela tem alguma treta aí. Aí, eu lembro de uma parada. Quantos umbrellas nasceram no mesmo dia? 43. E a gente só conhece. Mas lembra que eu falei isso na maratoxinha da primeira? Eu lembro. Que eu achava que a gente ia ficar vendo aí um povo aleatório? Então, pode ser. Não era só o Sete não, rapá. É uma galera. É. Deixa eu chegar assim pra frente. Eu deixo. Mas eu gostei muito dessa cena porque o Cinco persegue ela, né? Ah. Primeiro ela dá uma passadinha correndo assim na rua e aí ele vai atrás dela. Aí eu fiquei, cara, ele não consegue, sabe? Ele é atraído pra esse negócio o tempo inteiro, assim. Porque ele pertence ao sistema de fato. Ele conhece as maluquices do sistema e ele já desconfiava dela. e como ele tem esse instinto assassino da própria empresa, ele não consegue ver o negócio e deixar pra lá. Ele tem que ir atrás. Bobo, foi bobo. Caiu no ponto. Mas é bom, é bom. Mas eu gosto dele com a gestora. São sempre os melhores momentos de virada da história. Ah. É muito bom os dois juntos. É verdade. E ele cobrou dela aquela dúvida que você tinha lá na primeira temporada. Ele já meteu o dedo na cara dela e falou assim, olha só, lá no primeiro apocalipse tu veio com um papo de que era pra não acontecer aquele apocalipse. mas tinha que acontecer outra coisa. É. O que que era? O que que tá acontecendo agora? Por que que toda hora tem um apocalipse? Justifique sua resposta. É. E aí ela fala, ah, só me ajuda aí que tu volta lá pra casa. Ih, para de pergunta. Muita pergunta. Muita pergunta. Wachachá. Wachachá. Enquanto isso... Ai, gente, sim. Essa lenga-lenga, né? Nossa, cara. O... O... Esse cara é muito chato. Ele é muito chato, o Luther, né? É, ele é a depressão em pessoa. Ele é. Mas nem é só por isso, por ele ser a depressão em pessoa, mas é porque ele é uma pessoa que se coloca muito triste o tempo inteiro e ele se coloca em dúvida sobre ele mesmo, sobre todo mundo. Não, é isso. É, enfim, complicado. Mas também, vamos lá, né? Todo mundo aí, e vamos pro rolê da saúde mental, todo mundo aí sofreu abuso psicológico seríssimo dele e foi pra esse lado, realmente. Cada um foi pra um canto. É verdade. Tem gente que é passivo-agressivo, tem gente que é mais depressivo, tem gente que é mais quietinho, o 5 é super mal-humorado, enfim, cada um vai pra um canto do negócio. Isso que é véio. É. Mas é aquela parada também, né? Eu falei, ah, ele é depressão em pessoa, mas ele tem um abandono em cima de abandono, né? É, muito triste. E houve uma pressão gigantesca pra ele ser o número, por ele ser o número 1. É, ele é muito traumatizado. E aí, nessa conversa, eles acabam decidindo reunir novamente a Umbrella Academy, que é a única forma de ajudar com o Apocalipse, né? Exatamente. De resolver realmente. E aí, o 5 e o Luthor vão em busca da Alison e da Vanya. Mas, antes de passar pra todas essas coisas, eu tenho uma questão com o Luthor. Hum. Ah, tá. Aí ele conta do... Ah, é do encontro dele com a Graves. O Hargraves, é verdade. E aí, tipo, ele conta que ele encontrou e mais uma vez ele foi abandonado, ele foi humilhado, não sei o quê. É por isso que ele tava daquele jeito, lutando desesperadamente, porque ele não tinha o que fazer mesmo, né? Não tinha como sobreviver. É. E, cara, o Hargraves, sinceramente, assim, sendo a pessoa do jeito que ele é, envolvida com uma galera que é sigilosa, fazendo, cometendo crimes, fazendo testes e várias coisas assim, eu achei super coerente a forma que ele agiu com o Luthor. Uhum. Tipo, de onde você veio? Falando que é meu filho do nada. Do nada. Eu sou um cara rico, poderoso, tem um monte de coisa aqui que eu tô fazendo que todo mundo é contra, que todo mundo quer saber, é óbvio que eu não vou acreditar no primeiro candango que entrar na minha casa dizendo que é meu filho, né? Exato. Pelo amor de Deus. Aí... Nem transar esse homem transa pra fazer filho? Como é que é filho? Não é filho. Não, definitivamente não é filho. Não quer ter filho. Ele falou, não quero ter filho. Não tem biscoito. Engraçado, foi o Diego conversando com a Grace e falou, não, eu não quero imaginar isso. Já tá bizarro aqui. Mas é, mas é, mas é bizarro. Mas já ia se pegando, né? Mas aí, então, a minha questão com o Luther é essa aqui, ó. Por que o Luther faz essa cara pra gelatina? Porque ele não gosta dessas coisas, ele é chato. Mas sei lá, é de cunho geral que é dojento? Porque eu adoro gelatina. Você gosta de gelatina? É assim, não. Você acha do dojento também? Você valia essa cara? Não, mas sabe aquela sobremesa que é com creme de leite e gelatina? Que quando você pega ela faz meio que um... Não gosta? Eu acho meio estranho assim. Eu ia falar uma coisa nojenta, mas tem gente que gosta, você gosta, então eu não vou falar. Mas me lembra o negócio nojento. Para. Ah, me lembro, não gosto. Bom, e aí a gente... Ah, e tem o reencontro da Umbrella Card. E a Vânia chegando perto da Alyssa, a Alyssa fala que saudade que eu estava de você. Ela, nossa, alguém, né? Esse povo é muito cheio do shade, né? Cara, todo mundo. E aí, gente, e a galera perguntando se o Ben foi... Aí o Cláudio, não, não, fantasmas não viajam no tempo. Meu Deus, né? Pra que essa... Mas é uma maldade, né, gente? Não, mas vou te dizer que eu fiquei emocionada com... Quando todo mundo sai, que dá treta e todo mundo vai embora, o Ben fica sozinho falando que eu estava com muita saudade de vocês. É. Eu fiquei com dózinha dele. Eu fiquei com dózinha. De verdade. É claro, ele fica só colado nesse irmão que... Exato. Mas, ele só pode ficar com ele. Mas, o melhor de tudo é que Klaus, Alyson e Vânia protagonizam a cena que vai viralizar aí nas redes sociais de todo mundo. Que é a dancinha dentro do salão de beleza que é maravilhosa. Bom, eles conversam pra fazer o Coisa e ninguém consegue fazer um plano junto, né? Ninguém. São muito chatos, cara. Nossa, muito chatos. Eles brigam muito. Essa briga por liderança é muito chata. Muito chata. Nossa Senhora. Mas, ok, aí termina, todo mundo vai embora, eles recebem uma carta do Sr. Graves pra se encontrar e isso é legal. É muito legal. Que é aquela parada, eu te renego, mas eu vou estudar sobre você. É, mas é. É, tipo, eu tô te renegando porque não tem porque eu aceitar o que você tá dizendo sem averiguar, né? Como ele mesmo fala, ele é das antigas. Ele precisa de provas. Mas e em outra ponta? Ai, gente, eles dançando. Ellen Page não consegue, né? Nossa, maravilhosa. Casada com a coreógrafa, a bichinha só dança assim. Ah, mas foi tão bonitinha. Ela é bonitinha demais. Todo mundo é o Klaus. Tem mais molejo do que Ellen Page. Nossa, a Alison dança muito. Ela dança muito. É muito incrível. É corpo de dançarina mesmo, né? Mas ela é Broadway, né? Broadway purinha. Mas tem um negócio que o Klaus fala aí nessa cena que eu acho muito legal, que ele fala sobre o fato de toda Umbrella Academy não saber lidar com amor. De só saber destruir o amor. Então. É isso aí mesmo. Porque, assim, eles acordaram bem, né? É. E aí eles... E caos. Aí vira essa conversa, aí todo mundo muda a cabeça e fala assim, não, vou voltar pra casa e contar toda a verdade. É, mas é legal porque o Klaus sai daí querendo contar pra seita dele que ele é uma fraude. A Alison sai daí decidida a conversar com o marido finalmente. E a Vânia sai daí decidida a revelar pra Cici que quer ficar com ela de fato. E aí eu acho muito legal o ato falho do Klaus, né? Falando que a Cici é melhor do que o psicopata que ela namorou. Aí ela, hã? Aí a Alison... Falar desse... Xerobói, xerobói. Abafa, abafa. Abafa, mas é muito legal. O que aconteceu com ele? Ele explodiu, né? Como é que... Ah, xerobói. Xerobói. Xerobói que lute. Mas é muito legal essa cena. Eu gostei muito. E aí tem a cena deles dançando assim, rodando a cadeirinha e vai trocando a cena deles. Ah, é maravilhoso. É muito legal. Eles são muito fofos. Essas cenas musicais, esses clipes musicais, cara, são maravilhosos. São as que viralizam, né? Depois que a série passa. A galera fica repostando, repostando. A Netflix posta, fica todo mundo repostando. É maravilhoso. Amo. Então, aí a Vânia vai pra casa contar a verdade. Ele vai pra seita contar a verdade. Não adianta. E a Alison, a mesma coisa. Não adianta. Tipo, os três são impactados ali pela realidade, né? Não adianta muito. É, porque não é assim. Não é você querer, né? Os estragos foram feitos já. É, porque eles vão pra falar que vai rolar o apocalipse. Mas eu acho engraçado. Você tá esquisito convivendo com a pessoa que você ama e tal. De repente você volta e fala que o mundo vai acabar daqui a cinco dias. A pessoa fica... Oi? Calma. Muita calma nessa hora, sabe? É. Aí a gente vai pro sexto episódio que começa com o flashback de quando a Alison voltou no tempo. Ela entrou na lanchonete que a gente já tinha visto, mas ela sai e é perseguida. E ela acaba entrando no salão de beleza que ela trabalha. E, cara, ela não tá falando, né? Ela ainda tá ali com o negocinho do final da primeira temporada. Ela não tá falando. E ela é defendida ali pelas mulheres todas que estão dentro do salão. E é uma cena muito bonita, assim, muito poderosa, muito forte, né? Ela passa a viver no salão, né? Tipo, ela trabalha no salão e aí ela muda o cabelo. E, cara... Aí ela conhece o marido dela aí. É, e aí, tipo, ela destroca com esse olhar e tal. E aí você começa a dar mais crédito. E tirar crédito de um chip que não tem sentido que ela conta. Mas é legal, assim, a construção da história dos dois é muito legal. Mas eu não sei se tem espaço pra outras pessoas na Umbrella Academy. Então, quando a Mendes me deixa em paz. Então, mas aí eles saem daí e aí a gente volta pra realidade que é eles conversando e ele não acreditando nela. E aí... Não acreditando não. É aquele negócio, né? Tipo, ela até acredita, mas prova. Aí ela vai provar. É isso. Aí eles brincam, ele compra a perna, é tudo lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Até que... Lanchonete. Isso. Na lanchonete rola um abuso de poder. Então, mas é essa que é a parada do poder dela. Esse é o descontrole. Que é o que eu falo que é o perigo. E, cara, o descontrole dela é muito imediato. Mas, meu amor, presta atenção. Se você tem um poder de manipulação e você não gosta de alguém porque se alguém te fez mal, é quase impossível você se controlar. Ninguém tem psicológico pra se controlar nessa situação. Ela sofreu preconceito na pele algumas vezes daquele cara. tipo, não tem como, sabe? Existe uma dor que fica ali marcada no corpo. E ela devolveu essa dor pra ele. Tipo, faz sentido a forma que ela usa. Por mais psicopata que seja esse jeito dela, ainda assim faz muito sentido. É, e torna mais compreensível o medo dela usar o próprio poder, né? Agora, lembrei aqui. Lá em Cursed teve um rapaz que comentou que ele estava assustado com o meu nível de psicopatia com a Nimo e jogando as eras na cara das pessoas e explodindo todo mundo. Aí agora eu estou defendendo a Alison e compreendendo ela explodindo o cara ali quase que queimando a mão dele e tudo mais. É, eu sou assim. Eu entendo. Mas é aquilo, eu gosto de vilões. Eu gosto de vilões que tem uma justificativa pro que eles fazem. Eu entendo que eles são seres humanos como os heróis. Foram pra outro caminho apenas. Eu discordo tudo isso. Ai gente, que lute, senão é mesmo. Bom, vamos para o plano da gestora. Vamos. A gestora, o Polipídeo tem uma carganta da menina. é muito simples. Cinco, mata a diretoria porque se eu assumir vai ser jazz. Esse é o plano da gestora. E aí o Cinco falou só um minuto que eu vou ali ver outra opção e qualquer coisa eu volto. Obrigada pelo chamado. Ela falou que ia botar ele na diretoria e ele falou não, não cai nesse papo. Você vai salvar eu e meus irmãos do apocalipse. Ele quer voltar pra 2019 pra voltar pra casa. Ora bolas. Olha isso. Chata. Como é que pode isso? Mas ela sabe negociar com o Cinco, né? Ela sabe que ela tem recursos pra negociar com ele. Sempre dá esse ruim. Então, eu tive a impressão que ela dá mole pra ele. Você acha? Nossa, eu não tive essa impressão não. Porque a gente tem a visão dele criança, mas ela não tem essa visão. Você acha? Ela passou anos trabalhando com ele e, tipo, eles são da mesma idade, cara. Ele é um pouco mais velho que ela. E ele é ruim. Ele é mais velho. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Mas que babado. Eu acho. Não tinha visto esse chip, hein? É. Será que no fim das contas cinco fica com a gestora? Nossa, não. É um trisal. Ele, gestor e manequim. Delores. Maravilhosa. Próxima. Vou pra dar a vender. Ah, então. Aí o Klaus decide contar pra seita dele que ele é uma fraude. Aí ele conta e ninguém acredita. Aí o Ben fica bolado e eles começam a brigar e o Ben passa por dentro dele. Eita, Brasil! Possessão! É possessão! Eu, eu... Olha, não sei lidar. E é muito bizarro porque acontece isso e aí, tipo, aconteceu isso e isso é muito maneiro. Sim. Só que aí, logo em seguida, o Dave aparece. É, cara. O Dave quer conversar com ele. E aí quebra a continuação dessa história e sabe que tu fica mas eu quero ver o Ben lá dentro, né? E o Dave conversa com ele e ele conta tudo que ele sabe do Dave e o Dave fala assim Ah, mas eu tô indo pro exército agora. Ele, que isso? Mas não é pra você ir agora, não. Ele, ah, mas eu vou agora porque naquele dia lá que a gente brigou o meu tio foi lá e me fez me alistar. Ou seja, o Klaus mudou a timeline. A linha do tempo. Todo errado. Talvez o Dave não morra. Imagina. Porque ele foi pra outra guerra. Ele não foi pra guerra que ele morreu. Ahn... E aí, se eles voltarem pro futuro pode ser que o Dave exista. E aí o Dave mais velho. Ah, mas aí é 50 anos depois, né? 60 anos depois. Mas e daí? Tu acha que o Klaus não vai... Aí ele tem o quê? Os 16, 17 anos? Por aí? Ah, imagina. Aí ele vai visitar o Dave velhinho. Nossa, cuidado do Dave velhinho. Ai, vai ser tipo Capitão América isso, né, gente? Mas seria lindo se ele fizesse a última dança. Nossa, que legal! Ai, eu já quero. Imagina, ia ser muito bom. Torcendo aí, hein, gente? Bora. Eu chupo muito esse casal aí. Cara, e aí eles vão encontrar o pai. E é muito engraçado porque eles voltam a ser criança do lado desse inferno desse pai. Então, você percebeu uma parada? A disposição das pessoas no elevador que a Umbra Alakaddon continua reunida mesmo sem querer e deixa a Vanya de lado? É verdade. É verdade. Ela fica sozinha ali, ó. Ela fica sozinha. E ela é fofa, ela se importa com todo mundo. É, cara! Mas aí eles encontram o Hargraves e não estamos tendo esse tempo. Ele já chega falando assim, olha, vocês não são da CIA, do FBI, do E-6, de nada. Da KGB. Da M5, né, que ele fala no E-6. Vocês não são de nada, então, por gentileza, quem são vocês? Inclusive, vocês me chamaram em alguns momentos de pai. Eu acho muito engraçado o jeito dele falar com eles. Mas eles explicam ali os poderes. Na verdade, o 5 é o que conversa melhor, né? Tá tudo muito abalado. E aí, ele, enfim, dá fora no Diego. Eles brigam, o Luter grita. E aí eles chamam o 5 pra uma conversa porque idoso conversa com o idoso bem. E eles viram criança mesmo de novo, né? Vira, é muito chato, cara. Todos os traumas vão apurados. Ah, o Ben tenta entrar no corpo do Klaus de novo aí nesse momento. Ele fala, eu sou o Ben! É, e aí, ninguém explode. Ninguém presta atenção no Klaus. Ninguém. Nossa. Mas é porque o Klaus vive... Mas é aquilo. As pessoas não têm crédito. A Vânia não tem crédito por conta do poder dela que explode o mundo. Sim. Aí o Diego não tem crédito porque ele fica tentando chamar a atenção do pai. O Luter não tem crédito porque ele precisa da aprovação do pai também e ele defende o pai cegamente. Sim. Ele não enfrenta. A Alison não tem crédito porque ela não se mete. Ela não fala nada. Ela fica na dela bebendo feliz e contente. E é engraçado... E o Klaus está sempre drogado. Ninguém tem crédito. Essa cena parece que todo mundo volta a ser criança. Aí ele dispensa todo mundo menos o cinco. Sim, ele pede para conversar com o cinco. Aí parece realmente que estão saindo da creche porque quando eles saem está a mãe do lado de fora e aí o Diego troca a maior ideia com ela para manchar a imagem do Hargraves. Sim, na verdade botar ali uma pulguinha atrás da orelha. Falou, teu namorido aí estava querendo matar o presidente. Isso. Eu vou te contar esse segredo aqui mesmo. Aí ele fala da reunião no consulado tipo várias paradas. A Vânia encontra a Cici Isso. E quem é outro? Que encontra quem? Acho que só. O Diego... Ah, o Diego encontra a Grace. É, e eles vão... Eram os dois. As duas conversas que rolam. É, as mães vieram buscar os filhos. É isso. E a Vânia sai com a Cici, né? É bem legal. Rola uma combinação. Olha a foto do Hargraves aí. É, cara. Será que ele mata mesmo? Eu tô tipo... O que vai acontecer? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Brasil? Mas vou te dizer que essa cena do restaurante é muito boa. Porque, cara, toda lembrança que a gente tem da Umbrella Academy é numa mesa de comida. Tá. Todos os flashbacks da primeira temporada. Ou eles estão treinando ou eles estão comendo. Ou eles estão treinando ou eles estão comendo. Eu achei gostosinho essa referência da segunda temporada deles se encontrarem numa mesa de comida. É. É bem legal mesmo. É muito... Como é que fala? É muito semelhante ao que eles viviam quando criança. Por isso que pra eles é gatilho. E aí todo mundo surta. É porque é um gatilho realmente. E é engraçado porque eles chegaram e ninguém sentou. Todo mundo ficou andando e não sei o quê. Aí chegou o Hargraves e sentou. E aí eles sentaram. Mas é procedimento. É gatilho, gente. Caraca. Esse é gatilho de treinamento de guerra da Umbrella Academy. Aí tá. Aí tem a conversa que é maravilhosa. Do Hargraves com o Cinco. E aí finalmente alguém conversa com o Cinco sobre viagem no tempo, né? E você vê que toca até o Cinco, né? Porque quando ele bota a bebida e fala assim Você pode beber isso, rapaz? Conhaque. Você pode beber isso? Aí ele fala assim Eu sou mais velho que você. Aí tu bebe, senhor. Aí eles bebem juntos e aí o Cinco na hora de beber fala assim Ele faz uma cara tipo Poxa, eu tô bebendo com medo, pai. É, eu também fiquei com essa sensação de que ele tava feliz ali com o pai, né? Pela primeira vez. E eles têm uma conversa super tranquila Ele pede desculpas pro pai por ter sido inconsequente quando criança mal educado e tudo e ele fala Ah, não se liga nisso. Então tipo, até que é uma conversa saudável, assim. Acho que é a primeira vez que a gente vê o Hargraves tendo uma conversa saudável. Eu acho que é essa conversa aí que faz a gente olhar pra ele diferente. É. Porque ele tinha propósitos, sim. Ele é uma pessoa muito dura, sim. Mas ele não é uma pessoa que não sente. É. Porque... Ele compreende, né? Muita coisa. Ele tem ali os seus feelings pessoais. É. E a gente já viu como ele foi com o Pogo como ele foi com a Grace. É, exato. Ele consegue criar laços. Consegue. Mas o que acontece ele fala pro pai que ele precisa saber um pouco sobre viagem no tempo. E aí o pai fala que ele é muito ousado porque ele conta do negócio do futuro do apocalipse 40 anos depois pro passado 1960 ele fala meu Deus você é muito ousado já tentou voltar uns segundinhos aí ele fica segundinhos que diferença faz segundinhos ele muita diferença muita diferença o império pode ser conquistado em segundos exato o amor pode deixar de existir em segundos é muito legal esse diálogo é bem legal mesmo e cara eu acho que é importante porque faltava isso sabe na relação deles dúvidas diálogos dúvidas sinceras medos sinceros ele teve que passar 40 anos pra conseguir é mas é ultrapassar esse limite sabe é muito trauma agora eu fico me questionando no seguinte Hargraves está tendo acesso a todos os filhos sim será que isso vai mudar alguma coisa na vida e na relação deles para o futuro quando eles voltarem mas você fica bonzinho com todo mundo imagina se ele não morre olha e eles tem tipo uma relação boa porque a linha do tempo foi moldada já foi mudada e a gente viu com o Dave sim e agora ele sabe o que vai acontecer e ele sabe que ele foi ruim é eles podem ter uma relação boa imagina será que apaga os traumas não deve apagar a memória deles não deles não não acredito que mude mas tipo o Hargraves imagina se eles chegam e o Hargraves recebe eles com carinho abraçando ninguém vai entender nada ele vai falar ué gente eu sou pai de vocês eu amo vocês não era para ser pai? como assim? não era? então Vânia está no carro sim com o Ceci sim e rola sim sim mais uma beijoca então eles combinam elas combinam de ir embora isso vamos fugir vamos fugir para outro lugar desse lugar vamos fugir e é isso e eu acho que vai dar tudo certo né mãe é mas aí o Cal vê só que tem um bullet que ela coloca aí na conversa que ela vira para a fã e fala assim a gente só tem que tomar cuidado com o irmão do meu marido é irmão ou primo? irmão pode ser ele é policial rodoviário bullet preocupação tu não traz uma informação dessa para nada cuidado com o fulano que eu nunca comentei que é policial rodoviário do nada eu quero viajar não vai pela rodovia fala que vai no mercado não entendi cuidado com o policial rodoviário porque na hora que a polícia rodoviária para você está indo para onde? fugir desse lugar cuidado não fale jamais isso exato enfim não é assim que foge percebe-se que não sabe fugir essa Cici ela vai sair que nem eu viajando no tempo com a camisa escrito estou fugindo ai Cici sua brincalhona bom continuando ai muito boa esse diálogo as duas são muito boas juntas cara ela precisava de alguém do lado dela para dar peso para a história dela exato e essa segunda temporada está sendo sensacional para a gestora eu estou amando saber um pouco mais da vida dela e essa atriz é maravilhosa demais muito boa a comédia está nela é as duas são muito boas na verdade a dinâmica delas é muito legal e é legal também quando ela ganha o bingo e fala vai ganhar seus velhos miseráveis que é os móveis de jardim tipo muito aleatória é muito aleatório isso mas é muito bom eu me divirto eu adoro o bingo adoro o bingo eu adoro o bingo é verdade é sério isso adoro o bingo é muito bom tu já foi em bingo? ué aqui na igreja com meus pais é mesmo? ué você estava junto eu joguei? eu não claro que sim com feijãozinho felizão jogando bingo eita eu não ganhei então não ganhou então é por isso que eu não levo é bom e aí ela continua o plano dela e encontra os suecos e dá-lhe na cara deles com lavanda então é interessante isso porque ele faz uma cara assim ele faz uma cara lavanda é obrigada tipo entendi é tá bom palavra de segurança não é mesmo? lavanda é tipo isso é tipo isso é palavra de segurança lavanda tipo licença licença altas comigo não tá altas lavanda é altas ninguém me toca lavanda lavanda deve ser eu sou da diretoria tu me respeita ah pode ser pode ser pode ser lavanda quando é bem se começar a me encher o saco eu grito lavanda entendi mas enfim suecos fofos perderam o poder já já não me importam mais então eles estão sendo agora manipuladaços em pessoa exato e aí eles vão atrás do Diego mas aí encontram Elliot e matam Elliot poxa e matam ele tão feio mata feio mas cara naquela conta que eu tava fazendo a Umbrella Academy continua ganhando mesmo eu vou considerar a Elliot uma perda pra Umbrella Academy é uma perda é uma perda o bichinho é fofo tava super interessado nos rolês do Viajante do Tempo tadinho morreu sem saber eu fiquei com pena dele morreu sem saber verdades bom eles matam isso e escrevem no chão oga for oga é e aí na hora eu pensei em olho por olho pode ser pode ser ou dente por dente porque eles arrancaram dentes né ah é verdade pode ser também pode ser dente por dente mas oga for oga ser olho por olho diz muito mais do que dente por dente né oga for oga é olho por olho é uma vida por outra será que vamos pesquisar o que é o oga for oga oga for oga oga for oga não é separado o for for ó bakoga for loga não tem que jogar no google translator google tradutor isso em real time em real time vamos lá é do sueco né é para o português oga for oga for oga oga para oga é em sueco mesmo ah mas é diferente né porque tem um um tremazinho em cima do o faz diferença isso é outra língua né não tem trema mais no no teclado né o nome do episódio é oga for oga ah rapaz cara eu acho que oga for oga é junto em pandemias for oga não é né não é pode ser enfim é olho por olho a gente que decide não tem não tem no google e não tem no google tradutor vou pegar aqui com as treminhas tudo aqui ah boa olho por olho ê caraca mas o negócio da treminha faz sentido é é por isso que usa porque faz diferença olho por olho olho por olho ê obrigada obrigada vamos ver como é que fala oga for oga 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 estranho né vamos falar como é que é oi em sueco ai Cris rei 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 oga for oga rei é isso bom continuando a gente já tá surtando na maratona já tá chegando naquele momento que a gente tá tendo alucinação de maratona de série já mesmo chega hein chega acabou acabou a maratona acabou nada acabou nada olha só o cinco não conseguiu nada com o pai certo ai ele foi procurar a gestora sim ai lembra que eu falei que eu acho que a gestora da Mori pra ele olha como ela recebe ele ai mas não é para de ser esquisito esquisitei ela não é por que eu sou esquisito nessa história ai gente eu sei que ele aceita o planinho de matar a diretoria exato lá vai o cinco se meter com assassinar pessoas de novo exato olha esse menino não se contém não tem condições de segurar essa bunda dele dentro dessa calça não tão podendo fazer isso não sei mais o que dizer é acabou né também o episódio não precisa mais dizer nada estamos indo para o sétimo episódio da segunda temporada de Umbrella Academy faltam apenas mais dois vídeos aqui para a nossa maratoxinha terminar e apenas mais quatro episódios para você terminar a sua maratona lembrando que os horários de publicação dos vídeos estarão lá na nossa comunidade para o caso de você ter alguma dúvida boa muito obrigada por ter assistido até aqui não esqueça de marcar a gente nas redes sociais arroba coxinha nerd e utilizar a hashtag maratoxinha umbrella beijos e até a próxima tchau 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 tchau